Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre o cancelamento da série de Resident Evil da Netflix. Sim, gente, a série foi cancelada, ela não será renovada para uma segunda temporada e a gente vai falar sobre isso. Lembrando vocês que já tem análise da série, tanto sem spoilers quanto com spoilers, aqui no canal, então eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem assistir, tá? Então, de qualquer forma, muita gente me pergunta o que eu achei da série, então eu sempre falo, ah, tem minha análise no canal, então tem tanto sem spoilers quanto com spoilers também, então depois assistam. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, gente, curte bastante, comenta bastante, divulga bastante para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal, no nosso site, nas redes sociais do Resident Evil Database, considere se tornar membro aqui do nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro, aqui embaixo do player. Também tem o redirecionamento aqui nos cards e tem o link na descrição, se o botãozinho Seja Membro não estiver aparecendo. Mas, de qualquer forma, vocês têm acesso a vários benefícios a partir de R$ 2,99, gente. É super baratinho e assim você garante a continuidade do meu trabalho aqui. Sim, gente, é exatamente isso que vocês ouviram. A série de Resident Evil, original da Netflix, que é aquela série live action que estreou esse ano, ela foi cancelada, tá? A Netflix não vai renovar para uma segunda temporada, portanto, ela foi descontinuada, ok? A informação desse cancelamento veio do site internacional Deadline, que é um site que fala muito sobre filmes e séries, e ele é bem renomado. E eles revelaram que o motivo disso é que a série, ela se sustentou muito bem na primeira semana, ali no top 10 de conteúdos mais assistidos da plataforma. Na segunda semana caiu muito no top 10, e na terceira semana já nem apareceu mais no top 10. E, com isso, a série acabou sendo cancelada com um pouco mais de um mês da sua estreia. Sem falar, né, gente, na quantidade de crítica negativa que a série teve. Então, aquela história do marketing negativo, ah, falem bem, eu falei mal, mas falem de mim, que eu vou me manter relevante, não deu certo dessa vez. Inclusive, o ranking de aprovação dos usuários naquele site Rotten Tomatoes, que faz meio que um ranking de aprovação, né, dos produtos de cultura pop, de filmes, de séries, gente, não chegava nem a 30%. Dos críticos, estava em 55%, mas dos espectadores, não chegava nem a 30%, e isso é muito baixo. Então, é isso, a série deixou várias pontas soltas, várias coisas para resolver na segunda temporada, deixou gancho para a segunda temporada, ficou um monte de coisa sem responder, e que vai ficar sem resposta mesmo. Eu não me importo, porque a série não é canônica, vocês sabem que a minha maior preocupação, como uma boa Maria Lorinha, é a história dos jogos, e claro, dos filmes de animação, da série de animação, porque complementam a história dos jogos, então, enfim, eu só achei que eles foram muito confiantes, né, de que a série seria renovada, porém, aparentemente ia ficar muito caro para renovar, e aí a Netflix, ó, cortou o orçamento, cortou as asinhas ali da Constantine Filme, e é isso, essas perguntas não serão respondidas numa segunda temporada. E eu preciso dizer, agora, assim, como fã da franquia Resident Evil, que é muito triste a gente ficar feliz, e calma, que eu vou, vocês vão entender o que eu quero dizer, mas a gente fica feliz, porque é um produto derivado da série que a gente mais ama, da franquia que a gente mais ama, no meu caso, pelo menos, eu amo Resident Evil, vocês sabem o quanto, e esse produto foi cancelado, e é muito triste a gente ficar feliz por isso, porque significa que o produto não é bom, sabe? Então, eu achei isso bem triste mesmo, e não dá, gente, a verdade é que não dá para ver Resident Evil sendo descaracterizado dessa forma o tempo todo, então, assim, é melhor desistir de adaptação, porque eles ficam insistindo nessa coisa de clone, de mundo pós-apocalíptico, e isso não é Resident Evil, a gente sempre fala isso, não tem mundo pós-apocalíptico em Resident Evil, a gente tem ali a parte de Raccoon City, mas Raccoon City não é um pós-apocalíptico, é uma cidade que está em colapso por causa do que aconteceu, a cidade está em quarentena, mas não é um mundo pós-apocalíptico, tipo, o mundo está normal em Resident Evil, a gente tem casos isolados de bioterrorismo, a gente não tem um mundo em que, ah, não tem comida, não tem recurso para todo mundo, e não sei quantos bilhões de pessoas morreram, sabe? E só parafraseando o que eu falei, na análise sem spoilers da série, eu lembro que eu disse alguma coisa do tipo, a Constante em Filme, que é a responsável, tá, por essas produções live action, e isso, ó, desde a era Alice, né, do Paul Anderson e tudo, gente, a Constante, ela é como se fosse aquela babá que você entrega o seu filho e ela, ó, só maltrata, só que o problema é que a Capcom, ela sabe desses maus tratos e ela ainda aprova esses maus tratos, porque, gente, não se enganem, tá, tudo o que acontece nos live actions de Resident Evil tem que passar primeiro pela aprovação da Capcom, se a Capcom não aprovar, não acontece, então, ela é conivente com tudo isso, tá, a culpa não é só da Constante, e a culpa é menos ainda da Netflix, porque quem está produzindo é a Constante, acredito eu que a Constante venda a ideia para a Netflix, e aí, a Netflix meio que cede ali, né, a distribuição, basicamente, eu acredito que seja isso, a culpa é da Constante, e enquanto estiver na mão da Constante em filme, a gente não vai ter nenhuma produção de Resident Evil que dê certo, infelizmente, pra mim, a única que deu certo foi o filme de 2002, que é o Resident Evil Hóspede Maldito, que é uma história inédita, e que, na época, até dava pra encaixar no canon do jogo, sabe, e, enfim, era bem legal, né, mas enquanto eles estiverem insistindo nessa, nessa mesma fórmula de clone, mundo pós-apocalíptico, não vai dar certo, e é bizarro, porque, assim, o último filme, inclusive, o capítulo final, ele tem mundo pós-apocalíptico, ele tem clone, não deu certo, ficou uma porcaria, foi o pior filme, nossa, acho que o pior filme que eu já vi na minha vida, e, no fim, eles continuam mantendo a mesma fórmula, como que você vai ter um resultado diferente, fazendo sempre a mesma coisa constante? Por favor, né? E ainda relacionada a essa notícia, gente, a pessoa responsável por supervisionar esses live actions de Resident Evil, e também era a pessoa responsável pela produção da série, e também dos filmes de animação, era o Hiroyuki Kobayashi, e ele saiu da Capcom recentemente, ele deixou a Capcom depois de 27 anos trabalhando na empresa, e, assim, como eu disse, a Capcom era conivente, então, será que a gente pode ter uma esperança de renovação nisso? Será que, de repente, a saída do Kobayashi, somada a essa, esse fracasso, né, essa perda da Constantine Filme, não possa significar, de repente, alguma mudança? Vamos torcer por isso, tá? Não tenho nada contra o Kobayashi, tá? Mas o que eu quero dizer é que, de novo, enquanto estiver na mão das mesmas pessoas, que continuam insistindo na mesma fórmula, não tem como dar certo, então, de repente, se uma outra pessoa assume, eu tenho até medo de quem possa assumir, mas, enfim, mas se uma outra pessoa assume, de repente, a gente possa ter alguma coisa mais fiel, de repente, vai pra mão do Junta Keushi, que hoje é o produtor executivo dos jogos, vai que, de repente, a produção e a supervisão, tanto das séries e filmes de animação, quanto dos live actions, também, vai que, de repente, não vai pra mão dele. Olha, eu acho que seria muito bom, porque foi ele que salvou a franquia com o Resident Evil 7, mas isso é assunto pra um outro vídeo. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa notícia, quero muito saber o que vocês acharam e me contem aí, quais são as expectativas de vocês pro futuro das adaptações de Resident Evil, se vocês acham que a gente pode ter coisa nova no futuro ou se vocês acham que já era, nunca mais a gente vai ter adaptação live action de Resident Evil depois disso. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho